Maravilha, maravilha! Vamos que vamos, Marcelindo Beckler. Estou falando, ao contrário de como foi num programa no início desse ano, sou eu que estou na terra da liberdade máxima, nos Estados Unidos da América, falando diretamente com você no velho continente, Marcelo. Não, mas eu gosto muito que você esteja na terra de uma culinária tão boa, tão singular, com tanta personalidade, um lugar que preza pela liberdade tanto, que fez uma estátua para isso, que tem um sonho próprio, é um sonho que ninguém mais no planeta tem, o sonho é americano, o sonho não é canadense, não é mexicano, aliás, se apropriaram também do continente, o continente inteiro desse país tão, tão, tão especial, com tanta riqueza cultural. Fred Caldeira, antes de começar, me diga um prato típico de onde você está. Tem um prato aqui que eu só consegui descobrir chegando aqui, cara, é um negócio muito, muito rico mesmo, assim, muito único. É até impressionante, né, que a terra da globalização não globalizou esse prato, que é uma carne moída que vai sendo unida e juntada, e ela vira meio que uma fatia de carne, que eles chamam aqui, não sei como traduzir. Peraí. E se a gente colocasse queijo em cima? Isso. Cara, você comeu também, né? Ah, eu provei. Assim, provei, sabe, no limite, assim, olho de cabra, ah, que será que é? É, é, exato. Eu vi fazendo, falei, cara, que negócio estranho e tal, eles chamam, como é, hambúrguer, negócio assim. É uma doideira, cara. E ela coloca pão em cima e embaixo, mó doideira. É uma doideira, eles colocam pão. Cara, e tem gente que ainda coloca um molho, assim, vermelho e tal, eles chamam de ketchup. É, isso, exatamente. É, não vou te perguntar se ketchup, né, porque é um negócio muito fora da curva aqui pro nosso padrão de programa, Marcelo. Mas eu posso começar o programa de verdade? Porque a gente já começou fora de contexto. Já começamos fora de contexto e também fora de respeito, mas vamos lá. É, fora de respeito total, peço desculpas aí. É, tô aqui em Chicago falando diretamente contigo na gravação no início de agosto. Portanto, tô aqui cobrindo a super pré-temporada que foi transmitida pela TNT Esportes. E falaremos, assim como no início da última temporada europeia, Beclerzinho, sobre janela de transferências, o que a gente viu até aqui, palpitar o que já foi contratado, palpitar quem deveria ou quais posições cada clube precisa mais. Enfim, faremos um giro de palpites pra dar uma olhada no termômetro da janela até aqui. E a gente vai fazer o que a gente já fez nesse programa e é o que a gente mais gosta de fazer, que é criticar, dar palpite, gastar dinheiro alheio e também se meter em problema dos outros. Todo esse coquetel de delícias depois da vinheta. Então, vamos começar pelos times da Premier League, por alguns times da Premier League, tá? Não vamos passar nem por todos do Big Six e nem apenas pelo Big Six. Começando pelo atual tetracampeão consecutivo da Premier League, o Manchester City, que se movimentou bem pouquinho até aqui. E é a tendência, tá, gente? O Manchester City, a princípio, não deve fazer muitas contratações. Até aqui a gente teve a chegada do Savinho por 25 milhões de euros. Ele que já fazia parte do Grupo City, estava no Girona, mas emprestado pelo Trois da França, foi comprado pelo Manchester City e chega pra dar mais uma opção pras pontas do time Guardiola. Ele joga tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda. E o Guardiola já elogiou bastante o brasileiro. Vamos ver o quanto de minutagem ele vai ter nessa temporada. O Manchester City perdeu, vendeu, né? Não foi uma perda sentida pelo clube. O Sérgio Gomes, o lateral espanhol, lateral esquerdo, para a Real Sociedade por 9 milhões. E eu penso, Marcelo, além de gostar da contratação do Savinho, porque a tendência é um folding mais centralizado, abrindo mais espaço nos lados. E o Savinho é um cara, pra longo prazo, né? Essa temporada pode ser, por exemplo, a última, tanto do De Bruyne quanto do Bernardo Silva. Então, o folding cada vez mais será necessário como meia. E aí abre espaço pro Savinho entrar, se não logo de cara nessa temporada como titularíssimo, na próxima, a tendência é que ganhe mais chances, a depender de como performe na atual. Mas eu penso que é preciso buscar, pelo menos, cara, um reserva pro Rodri. A gente já viu que, sem o Rodri, o Manchester City vira um time desequilibrado, não apenas defensivamente, na organização da saída de bola também. E não tem. Não tem esse jogador. Não é o Kovacic. O Kovacic é mais 8 do que 5. Não é o Matheus Nunes. Não é, muito menos, o Calvin Phillips. Então, o Manchester City, mais do que pensar em alguém pra brigar por posição no time titular, precisa de um cara que é difícil achar, né? Que ele seja bom o suficiente pra jogar no lugar do Rodri, mas que ele não seja nem tão bom pra ficar insatisfeito de ser banco do Rodri. Essa é a mais difícil da equação, né? Porque, assim, não é pensar em um 5 do mercado. É pensar em um 5 que aceite jogar pouquíssimos minutos, porque até os minutos de qualidade, né? Os minutos de quando o Manchester City vai pros jogos grandes e tal, vai ser o Rodrigo que vai jogar. Então, realmente, é muito difícil. Eu também adoro a contratação do Savinho, porque joga nas duas pontas e muda a característica do time. Então, quando ele for jogar aberto pela esquerda, como ele é canhoto, vai ser jogador de linha de fundo, de deixar a defesa adversária mais aberta pra que mais gente ataque pelo meio. Do outro lado, é o que a gente vê mais normal hoje em dia dos pontas que jogam um canhoto pela direita pra trazer a bola por dentro, pra procurar linha de passe ou de chute. O Savinho fez muito isso no Girona. O Manchester City falta, às vezes, quem ataque a última parte, o famoso atacar a última linha, né? Quando tá rodando a bola de um lado pro outro. Alguém que tente de vez em quando drible. Um pouco do Oscar Bob, um pouco do Jérôme Doku. Mas eu acho que o Savinho pode fazer isso com mais qualidade do que os dois. Também acho que é uma muito boa contratação que o Manchester City faz. Quem não fez nenhuma até esse 1º de agosto, que é o dia que a gente tá gravando, é o Liverpool. Perdeu alguns jogadores, né? Perdeu o Thiago, perdeu o Matip. Perdeu o Adrian, que já era um goleiro reserva. Perdeu o Hamsey, que saiu também. E não contratou ninguém ainda, Fred. E precisa, tá? Eu acho que o que o Liverpool precisa. Precisa de um pouco mais de regularidade dos que já estão. Especialmente os atacantes. Mas me parece que os que subiram na última temporada tem alguns bons jogadores. Mas que é um time que eu ainda acho que precisa de um 5, de um jogador que proteja bem os meio-campistas pra dar mais liberdade pra Macalister, que jogou bem todas as posições de meio-campo. Que o Soboslay também possa jogar um pouco mais solto, fazer uma temporada mais completa do que ele fez. E precisa de zagueiro também. Porque tem o Van Dijk, que já não tá mais num nível como já esteve. E tem o Kwan Sa, tem outros jogadores começando. Mas eu acho que precisa de jogadores especialmente defensivos. Eu concordo 100%, cara. São as duas posições que eu acho mais urgentes pro Liverpool se reforçar. Além de ter que correr atrás, de não perder principalmente o Arnold, né? Que tá entrando na última temporada de contrato. E até a gravação desse programa não havia nenhum acordo de renovação com o Arnold. Mas isso é um problema não pra essa temporada e sim pra próxima. Pra essa temporada, além da gente ter o interesse da primeira fase pós-clop com o Slott, que aliás disse, cara, Júlio vai ser muito pouco movimentado porque eu quero conhecer o elenco. E ele tá na pré-temporada aqui nos Estados Unidos conhecendo parte do elenco, né? Porque os principais jogadores, eles vão voltar ou parte dos principais só lá diretamente pro Liverpool nas vésperas do começo da temporada. Então se o Liverpool se reforçar, vai ser já na reta final da janela de transferências. E precisa, sim, de um zagueiro. Tem o Van Den Berg, um jovem zagueiro que tava emprestado primeiro pro Schalke e depois pro Mainz na Alemanha, que pode ser que seja um cara ali pra uma quarta opção na zaga. Mas você tem o Konaté, que é um cara que tem uma instabilidade física muito grande. O Kwan Sá, que eu gosto muito, mas não sei se ele tá pronto pra ser o titularíssimo ao lado do Van Dijk. O Diogo Gomes, né? Que ele vive naquela linha tênue entre agradar o suficiente pra jogar, mas não o suficiente pra jogar muito. Então precisa de um zagueiro. E esse volante, o Liverpool não tem desde a saída do Fabinho, né? É claro que o Endo foi uma grata surpresa na temporada passada, mas eu não sei se ele é o tipo de volante que o Slott quer para esse novo Liverpool, para essa nova versão do Liverpool. Eu tava muito interessado na temporada passada de ver se o Bicetit dava um passo à frente em termos de rendimento, mas ele passou a temporada inteira machucado. Tô curioso pra ver como, se ele consegue voltar a ter constância de minutos. Não sei se o Curtis Jones, que o Klopp chegou até a ensaiar como um 5 inicial na temporada passada, pode ser esse cara ao lado ali do McAllister, do Soboslai, às vezes do Elliot, que terminou em alta temporada passada e começa bem nessa pré-temporada. Enfim, precisa de um 5, cara. Precisa de um cara para ser titular. Aí eu acho que o Liverpool deveria abrir o bolso, assim. Tem que trazer um cara para chegar... É difícil, mas sei lá, um sub-mende da vida, né? Que é um cara muito cotado no mercado, acho que seria um cara interessante para esse Liverpool. Passando aqui para o Arsenal, Marcelo Beckler, que já trouxe o Calafiore, o zagueiro italiano de 22 anos, do Bolonha, que fez uma boa Eurocopa, apesar da campanha decepcionante da Itália, ele chega por 45 milhões de euros. O valor imediato é um pouco menor do que isso, 45 é o pacote completo, né? Ele chega por um valor que eu acho interessante, parece alto, mas é bom te lembrar que o clube anterior do Calafiore, o Basel, tinha 50% da cláusula de revenda, então o Bolonha tentou fazer o Liverpool sangrar o máximo possível para além da taxa Premier League, né? Que os clubes ingleses têm que pagar mais do que os outros do continente e o Bolonha sabe muito bem disso. Acho uma boa contratação, até porque eu imagino que o Arteta queira ele de lateral esquerdo e não de zagueiro pela esquerda, então ele complementa bem aquela linha defensiva que já está muito bem estabelecida do outro lado, né? Com o White, o Salibar e o Gabriel Magalhães. O lado esquerdo realmente ficou um pouco capenga e tem o retorno do Timber, né? Que tomara que consiga uma estabilidade física depois de romper os ligamentos do joelho. É praticamente uma contratação que não custa nada para o Arsenal. Mas eu penso que os Gunners precisam de um centroavante, cara. O Gabriel Jesus, não sei como é que vai estar o joelho dele nessa temporada, como que ele vai estar fisicamente. Queria ver um Gabriel saudável para ver se ele consegue entregar o que o Arsenal precisa, que é um maior número de gols. E mesmo saudável, eu tenho dúvidas se ele consegue ser esse cara. Eu penso que seria importante para o Arsenal, não é fácil, não é barato, mas buscar um nome grande para essa posição no mercado, eu não sei se você concorda. Acho que para 9, sim, embora o Arteta, não sei se era o que ele pensava inicialmente, mas o Kai Havert, a segunda parte da temporada dele foi bastante justa, né? Sim. Não é um super fazedor de gols, mas o Arsenal, nas duas últimas temporadas, quando funcionou bem, foi um time que dividiu muito bem os gols. Na primeira temporada vice-campeã, né? Entre Odegaard, Saka, Martinelli e Gabriel Jesus, todos entre 10 e 15 gols, e muitas assistências também entre eles. E na segunda, com o Kai Havert se juntando e também o Leandro Trossar, que já tinha chegado na metade dessa primeira temporada de duas. Então, eu acho que pode ajudar, eu acho que realmente mudaria bastante, se você tem uma referência, um jogador para concentrar mais gols nele, e eu acho que mudaria o papel de todos os outros jogadores. Eu gosto muito de lembrar o que o Haaland fez no Manchester City. O Haaland não fez o City fazer mais gols. Ele concentrou gols e fez o City fazer gols mais difíceis. O número de gols não aumentou. Mudou o jeito de gols do Manchester City. Era mais ou menos alguma coisa do Cristiano Ronaldo também no Manchester United. Que você vê os números do Bruno Fernandes, como pioraram e tal, porque o Cristiano concentrou. Eu não sei se essa concentração seria boa para o Arsenal. Eu acho que funcionamento ofensivo é bom. Eu gosto dessa alternância de jogadores. Eu acho que falta uma reserva para o Saka. Se o Saka não joga pela esquerda, tem Martinelli e Leandro Trossard. Por dentro, tem Ravertis e Gabriel Jesus. Odegaard e Saka não tem tantos assim. Se o Odegaard não joga, você ainda pode recuar o Kai Harvitz. Você tinha o Rowe, que acabou saindo agora, que era um jogador que se esperava, era o 10 do Arsenal até a temporada passada. Mas eu acho que o Saka precisaria de um reserva. Eu não consigo lembrar, Fred, quem é um reserva imediato dele. Cara, não tem. Não tem. Estou tentando pensar aqui. Não tem. Até porque o Saka raramente tem algum problema físico ou uma suspensão. Então, eu estou tentando pensar aqui. Eu vou até dar uma pesquisada porque minha memória é trágica. Mas eu acho que você tem razão. E o Arsenal está para fechar enquanto a gente está gravando. Aparentemente, é só uma questão burocrática. A contratação do Mikel Merino, jogador da Real Sociedad. E esse eu gosto muito. Porque o Arsenal ensaiou na temporada passada, mas especialmente na retrasada, um meio campo com um volante mais fixo e um outro que saiu um pouco mais. Na temporada passada, o Declan Rice até começa mais como 5 e o 8, às vezes, era um lateral por ali como o Zinchenko e tal. Ou, em teoria, Thomas Partney. Um jogador mais de saída. Na temporada inicial era o Xhaka e o Partney. E eu acho que o Mikel Merino faz muito bem esse papel de 8. De meio campista, um volante lateral pela esquerda. Para jogar com dois volantes, um do lado do outro. A hora que um subir, o outro segura. A hora que o outro for do outro lado, esse aqui segura. Mikel Merino é físico, tem chegada à frente, jogo aéreo, ajuda também na defesa, é o boxe-to-boxe, mesmo um jogador que não é tão rápido como os outros, mas que ocupa muito bem os espaços e tem uma muito boa chegada à frente também. Eu acho que, tanto para compor o elenco, se não for um titular absoluto, e também para mudar um pouco a característica de jogo, o Mikel Merino é uma boa para o Arsenal. Achou aí se tem reserva para o Xhaka? Quer que eu te dê mais tempo? Então, basicamente, o Gabriel Jesus, que ia para a direita, tem o Nelson também, que volta e meia entra e foi importante, inclusive na reta final da temporada anterior, mas não tem. Não tem. A resposta é você tem que mexer as peças no tabuleiro, não tem um cara direto para entrar ali. Para o lugar do Xhaka não tem, vamos para o Manchester United. A gente está falando de times champions, a gente já vai falar do Aston Villa, mas a gente deixou o Manchester United como um time à parte aqui pelo tamanho que tem o Manchester United e também porque agora começa a se movimentar mais no mercado. Já contratou o Iorô, que está machucado por três meses com o problema que teve, a expectativa, que fica fora por já um período longo. E o Zirkzi, que é um jogador que chega para o ataque, acabou que o Hoylund também se machucou, então acho que o Zirkzi começa bem nesse quesito, a concorrência que ele poderia ter não tem. A questão que eu tenho aqui, Fred, é se o Manchester United precisa contratar muito ou se precisa recuperar os jogadores que tem. E eu estou mais para a segunda do que para a primeira. Precisa, acho que, de compor elenco. Mas se a gente for ver, tem que recuperar o Casemiro, tem que recuperar o Anthony, tem que recuperar o Rashford. Acho que o Mainu vai ter mais espaço essa temporada, então já tem um segundo volante melhor. tem que recuperar o Lisandro Martínez, tem que recuperar o Dallô, que fez uma temporada de alguns bons jogos e de alguns jogos bastante abaixo. Então acho que contratar, ok, mas quando a gente pega e vê o que já tem o Manchester United, tem bons jogadores, tem melhores jogadores do que a posição do campeonato teve. Então é recuperar fisicamente, teve jogos de temporada passada de 10, 11 desfalques do Manchester United e recuperar tecnicamente esses jogadores também. O elenco, eu acho assim, falta um ponto à direita se não recuperar o Anthony. Agora chegou o Sancho também. Então tem que recuperar esses dois. Mas acho que especialmente a função, o papel do Manchester United, eu acho que é recuperar os jogadores que tem. É, e eu vou na recuperação literal, física, tá cara? Porque é impossível você conseguir recuperar um jogador tecnicamente se ou ele ou o companheiro dele de equipe se machuca o tempo inteiro. É uma loucura como a velha história se repete nesse começo de temporada. o Will Hu, ele teve esse azar de fraturar o metatarso três meses fora, uma contratação de 62 milhões de libras, de euros, perdão. E você tem o Roilion agora com mais uma lesão muscular, o Rashford e o Anthony no último jogo do United, antes da gravação desse programa, saíram mancando. Então assim, cara, não existe recuperação técnica sem estabilidade física. e esse é um grande problema. A gente viu na última vírgula da temporada que virou exclamação o que o United é capaz de fazer num jogo quando você tem os jogadores à disposição, quando vence o Manchester City jogando bem melhor do que o Manchester City na final da Copa da Inglaterra. Agora, quando você não tem esses jogadores à disposição com tanta frequência, é virtualmente impossível. Lembremos, o Manchester United terminou na pior colocação da própria história desde que o campeonato inglês virou a Premier League em 1992. É uma temporada muito ruim nos pontos corridos que premiam quem tem estabilidade. Então, cara, o departamento médico precisa entregar um trabalho melhor. Basicamente isso. A preparação física também. Tem que entender o que está acontecendo no Manchester United para ver se consegue recuperar os jogadores. Em termos de contratação, cara, precisa de um lateral. Parece que o Ambi Saka está em vias de ir para o West Ham e aí precisa ainda mais de um lateral. Mas o meu ponto principal é, cara, a lateral esquerda virtualmente não tem um jogador. O Malássia, de tanto que ele não apareceu na temporada passada, parecia que ele estava sequestrado. Você não via ele nem no treino e nem nos jogos. Temporada inteira sem jogar. E o Luke Shaw, quando joga, para mim, é um dos melhores laterais esquerdos da Premier League, mas ele joga menos do que é ausência. Então, não tem como você... É tipo o Chelsea, que a gente não vai tratar aqui, mas, enfim, vamos tratar ao longo da temporada, contar com o Rhys James. É um jogador aço, mas não tem como você contar com esse cara. Então, acho uma temeridade o Manchester United ir para a temporada sem um lateral esquerdo. Tem negociações com o Masraoui do Bayern de Munique e interesse no Danfries, o jogador holandês. Acho que um volante seria interessante para caso não consiga recuperar o Casimiro, ter uma opção ali melhor do que o McTominion para jogar ao lado do Main U. Fala-se do Leandro Paredes do PSG. Então, acho que é importante contratar, mas o mais urgente é você ter um time minimamente saudável. Posso passar aqui para o nosso último integrante da Premier League do nosso programa, Marcelo? Sim, senhor. Muito obrigado. Vamos aqui para o Aston Villa, voltando para a Liga dos Campeões pela primeira vez desde o fim da década de 80 e abriu o bolso tanto para gastar quanto para receber. O Aston Villa, até o momento, é o time que mais investiu em contratações e que mais recebeu dinheiro em saída de jogadores. O Aston Villa vendeu o Diaby para a Arábia Saudita por 60 milhões, o Douglas Luiz para a Juventus por 51 milhões, trouxe o Onaná do Everton por 60, o Mattson do Chelsea emprestado para o Borussia Dortmund por 44, o Archer por 16 milhões do Sheffield United, entre outras contratações, traz o Ross Buckley que fez uma muito boa temporada no Luton Town por 6 milhões. Enfim, é um Aston Villa bastante mexido para esse retorno na Liga dos Campeões. Eu tenho minhas dúvidas, Marcelo Beckler, se é possível você repor com esses nomes aqui perdas de dois destaques absolutos junto com o Olly Watkins na temporada passada que foram Douglas Luiz e Diaby. Então, eu coloco uma interrogação nessa janela feita pelo Aston Villa até aqui. É um clube que precisa de mais quantidade até para jogar mais competições. A gente viu o que aconteceu com o Newcastle, então é normal que cheguem mais jogadores que saiam. Tem algumas apostas, os dois jogadores que chegam, os dois jovens da Juventus que foram incluídos numa negociação com o Douglas Luiz porque vai lembrar que chegou o Onaná que eu gosto muito, acho que é um volante muito forte, muito recuperador e de boa progressão com a bola, diferente do Douglas que é mais lançador, passador e tal, especialmente de bolas longas. Douglas não é um Rodrigo que vai em bolas curtas achar pequenos espaços ali. Para o que joga o Gaston Villa que é muitas vezes lançar os jogadores nas costas da defesa adversária o Douglas funcionava muito bem, o Onaná é muito mais condutor de bola, passadas largas, me lembra um pouco o Ramírez que jogou no Cruzeiro no Chelsea e mais forte. Fisicamente o Ramírez era mais fraquinho e o Onaná é muito mais potente. Eu gosto, não sei se pelas características que são bem diferentes como que vai ser e os dois que chegam da Juventus quem viu diz que são muito bons, o Willian Jr. são dois jovens de valor que nas mãos do Nayem podem se desenvolver. Vamos ver, é um time que tem como grande expectativa dessa temporada tentar voltar para a Champions de novo no ano que vem. Então não é time para brigar, para lutar, para dar um passo à frente muito grande e tal e a gente vê um volume grande de contratações e eu acho que também está voltado pelo que vai ter pela frente a quantidade de jogos. Lembrando que a Champions serão pelo menos oito jogos. Se você ficar entre os 24 serão dez jogos. O Newcastle, por exemplo, foi seis na temporada passada. então é incluir quatro jogos a mais. Pô, mas quatro jogos na temporada, cara, quatro jogos é quarta, 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 quarta. É um mês a mais jogando todo meio de semana. Exato. Quatro jogos a mais no calendário é muita coisa. Passando para La Liga, Fred Caldeira, o Real Madrid contratou o Hendrik, o Mbappé e o Valierro, que é um zagueiro do próprio Real Madrid que estava emprestado para o Granada e tal e que está voltando para o lugar do Nacho que deixou o Real Madrid. Saíram do Real Madrid o Nacho e o Toni Kroos. Essa é uma perda que o Real Madrid nem tentou repor. Vai com o que já tem lá. Jogadores de características bem diferentes. Até o Arda Guller que numa dessas pode jogar mais de uma característica completamente diferente, muito mais ofensiva do que o Toni Kroos e ganha um poderio ofensivo imenso com o Mbappé e com o Hendrik. A gente já falou aqui no programa, em vários outros programas também. O quebra-cabeça que é para montar esse ataque. Mas a perda do Toni Kroos é um problema real para o Real Madrid. A forma dele sair jogando, dele armar o time, passe longo, inversão de bola, tranquilidade para achar espaço, o sentido de jogo que ele dava para o Real Madrid para que esse aparente caos que o Real Madrid causava ser um caos organizado, perde absolutamente sem o Kroos. E colocar o Modric que vai talvez fazer sua última temporada no lugar não é a mesma coisa porque são características bem diferentes também e vai faltar de novo o lateral. O Carvajal e o Lucas Vazquez que é um improvisado, o Carvajal mais velho. Na zaga, Rudiger, Alaba, Militão, beleza, esses três, mas depois é o Valerro. A gente viu o que aconteceu na temporada passada, então pode ser que o Tio Ameni aceite jogar mais de zagueiro, mas os problemas que existiam defensivos na temporada passada persistem e agora também com a saída do Toni Kroos. É, é o grande sinal de alerta para mim o sistema defensivo, mais especificamente a zaga. O Real Madrid que estava com tudo acertado com o Jojo, que fechou com o Manchester United, porque o Manchester United colocou mais dinheiro na mesa e o Lille queria que o Jojo fechasse com o Manchester United e o Real Madrid perdeu uma contratação que parecia certa e a princípio não vai buscar ninguém, né cara? Você falou dos três zagueiros seniores além do Valerro, dois vêm de uma temporada estourada fisicamente, né? Não sei qual Alaba vai voltar, não sei como o Militão vai conseguir ter uma sequência de jogos nessa temporada, então o único zagueiro 100% saudável a princípio e confiável fisicamente é o Rudiger, o que pode ser um problema e o que pode ser mais uma questão para o Chouameni sentir que nunca vai conseguir jogar na própria posição e sempre improvisado na zaga ali no Real Madrid ou o próprio Camavinga tendo que ir para a lateral esquerda em caso de perda de posição ali do titular. Então, vamos ver como que essa linha defensiva do Real Madrid vai sobreviver em meio a essa reorganização com a chegada principalmente do Mbappé. Passando para o Barcelona, Becker, a gente está na expectativa da chegada do Nico Williams, né? Mas até aqui a grande contratação veio do Barça B. É, o Paul Vitor que pertencia ao Girona foi o artilheiro do Barça B na temporada passada disputando a terceira divisão. O Barcelona pagou quase 3 milhões de euros ao Girona e ele chega em teoria para o time A. Ele deve ter ficha de inscrição no time A do Barcelona. Então, ele chega com moral como a gente viu no primeiro amistoso da temporada atropelando o Vitor Roque. Você acompanhou de perto o Paul Vitor jogando, né? Fred e pela televisão. Foi muito bem. Muito bem, né? Muito bem. Foi muito bem. Não tem nenhuma comparação. Tudo bem que o Vitor Roque foi deslocado para a esquerda mas talvez esse deslocamento seja um reflexo dos treinos, né? Do Paul Vitor. Quem viu no Barça B fala muito bem realmente o jogador tanto de presença diária como de saída para ser o jogador a ser preparado para o futuro. O rendimento imediato é o Lewandowski. Ainda pode ter Ansu Fati naquela posição pode ter o Ferran Torres naquela posição e preparar ele para o futuro. Neste dia que a gente está gravando o primeiro de agosto as notícias são de que o Nico Williams esfriou muito que ele gostaria de permanecer no Athletic Club de Bilbao e que o Barça estaria quase fechado com o Dani Olmo tudo certo com o jogador faltando acerto com o Leipzig que pode jogar tanto na ponta esquerda como no centro do meio campo como camisa 10. O Barcelona na minha opinião precisa de um ponta esquerda excelente destro e seria o Nico Williams o Dani Olmo acho que ainda fica incompleta a posição mas poderia ajudar e cara precisa de um volante pode ser que use esses jovens aí que você viu também de perto o Mark Bernal e o Mark Casador o Mark Bernal tem 17 anos não é possível que o time vai entrar em campo essa temporada com três menores de idade com o Palco Barcy Mark Bernal e Lamine Amal não é possível que o Barcelona vai entrar com sub-18 no time em três posições então precisa de um volante precisa de um 5 que proteja os zagueiros que ganhe disputas que ganhe rebote o Barça precisa quase que de um conto de guarda na minha opinião mais uma vez eu cito o submente seria uma contratação que cairia como uma luva no Barcelona mas enfim não é algo simples a gente inclusive já falou aqui sobre a política que cria uma identificação de Real Sociedade de Athletic Club de Bilbao enfim mas eu concordo contigo cara precisa desse volante a não ser que esteja surgindo surgindo uma nova geração absolutamente perfeita em diversas posições de Lamazia porque seria mais uma vez o jackpot na loteria você conseguir mais uma vez uma geração que entregue tudo que você precise visitar o mercado muito pontualmente mas me parece sim que se conseguir o Dani Olmo eu vou sentir a não contratação do Nico porque acho que seria a gente viu esse ensaio muito bem ensaiado e muito bem executado na Eurocopa seria muito bonito ver essas duas pontas do Barcelona como foi na Euro mas o Dani é um jogador que demorou caso ele feche com o Barça para chegar na primeira prateleira do futebol europeu eu estou muito interessado para vê-lo passando para o Bayern de Munique que abriu o bolso e é uma revolução desse Bayern de Munique a começar pela aposta na comissão técnica com o Vincent Kompany estou muito interessado para ver o que mais um não sucessor como é que se fala mais um pupilo do Pepe Guardiola chegando num canhão do tamanho do Bayern de Munique e na pressão imensa de bater quem ficou o Xabi Alonso não saiu e entra grande nessa próxima temporada do futebol alemão e o Bayern de Munique visitou bastante a Premier League trouxe o Michael Olyse que eu gosto muito é um cara que eu estava empolgado para ver eu não sabia se ele ia para o Arsenal não sabia se ele ia para o Chelsea mas eu jamais suspeitaria que ele sairia da Premier League vai ser muito interessado vai ser muito interessante perdão ver o Olyse que eu acho que é melhor do que o Sané são outras características mas eu acho que o Olyse ele é um cara que pode por dentro e com mais habilidade do que velocidade trazer para o Bayern de Munique uma outra dimensão no setor ofensivo e finalmente o Palinha que tinha até vestido a camisa do clube na temporada passada e não conseguiu ver a contratação ser oficializada mas é um cara que chega para vestir a camisa titular pela segunda temporada consecutiva termina a Premier League como jogador com o maior número de desarmes então eu acho que o Bayern de Munique vai bem nesse mercado ainda contratou o Ito zagueiro japonês que estava no Stuttgart e outros investimentos mais baixos até o momento da gravação desse programa 145 milhões de euros o Bayern só atrás do Aston Villa o segundo clube que mais gastou na Europa e aqui eu acho que é o mesmo desafio do Manchester United só que eu acho que é mais possível ver isso no Bayern do que no Manchester porque essa estrutura que a gente vê do Manchester United de muitas lesões o mesmo treinador a mesma comissão técnica os mesmos físios médicos isso acho que pode dificultar muito o caminho do Manchester United porque repetindo assim se repetir os erros você tende a repetir o resultado então não sei se eles vão mudar os métodos de trabalho no United para melhorar essa questão física e o Bayern tem uma questão física mas principalmente técnica e mental o time foi desabando o time foi se esfarelando igual uma paçoca na temporada passada o Pamecano Kim Minjay Matias Delite Goretzka Kimmich Sané Sané fez um gol em outubro e voltou a fazer um gol em maio cara assim absurdo então é um time que foi só o Harry Kane basicamente ia sobrevivendo a tudo isso chuvas e trovoadas todo mundo caindo perto dele só ele ia fazendo os gols os gols os gols os gols mas é recuperar muitos bons jogadores que já mostraram no Bayern e fora que são muito bons e que na temporada passada desapareceram completamente então se o Kompany fizeram um bom trabalho com o que chegou e com o que ele já tinha ele tem muito material para trabalhar tem que ver se esses caras são recuperáveis ou se é fim de ciclo e o Bayern de Munique talvez precisa fazer daqui a pouco uma limpeza também muito grande de saída de jogadores e não só de chegadas o Paris Saint-Germain contratou o Safanov que é um goleiro que chega para um investimento mais de 20 milhões para ser reserva do Donnarum ou quem sabe disputar posição com eles ainda não é oficial mas só falta isso então já vou até contar aqui o João Neves que está chegando do Benfica e também chega o Moscardo que já tinha sido contratado se recuperou de uma lesão de uma cirurgia ficou no Corinthians ainda até o meio do ano se tratando e chega o Paris Saint-Germain aqui para mim Fred falta um meio campista ofensivo um jogador de mais criatividade no meio campo que é muito forte fisicamente muito intenso rouba muitas bolas mas que eu acho que falta um bom organizador falta o Dani Holm ou o Xavi Simons que pertence até o Paris Saint-Germain e não quer voltar mas esses dois jogadores eu acho que funcionariam muito bem e falta o motorista falta um líder falta alguém para assumir o volante desse time e levar porque me parece um time de muitos coadjuvantes com a saída é o contrário é uma doideira porque antes era um time de muitos protagonistas Messi Mbappé Neymar Sérgio Ramos e agora é um time de muitos coadjuvantes então acho que falta um protagonista desse time pois é eu estou interessado para ver se talvez essa ausência de protagonista seja uma boa para o PSG talvez ter no protagonista a figura do Luiz Henrique seja o que o próprio Luiz Henrique quer e o que a direção está dando a chave do clube para ele em vez de dar a chave do clube para um jogador não sei cara alguma coisa me diz que talvez esse PSG nos entregue algo se não melhor pelo menos diferente do que o que a gente se acostumou e algo que agrade mais o próprio torcedor que é quem mais importa no fim das contas talvez seja um PSG que tem uma conexão maior com a torcida tem uma conexão maior com aqueles que vão ao Parque dos Príncipes geralmente são muito barulhentos para o bem ou para o mal então eu concordo com você mas parte de mim quase que torce para o PSG não contratar esse protagonista para a gente ver como que vai ser um clube de soldados em vez de ser um clube de estrelas pode ser que essa seja uma fórmula diferente para o PSG conseguir o que não conseguiu o que segue sendo muito difícil conquistar a Liga dos Campeões talvez seja mais difícil agora do que nunca passando para finalizar nossa lista Marcelo falar da Juventus da Juventus do Douglas Luiz agora pouco citado do outro filho do Churran o Kefrem Churran que estava no Nice e que é um volante contratado pela Juventus para esse meio campo assim como o Douglas Luiz o Juan Cabal que estava no Elas Verona colombiano lateral esquerdo e o goleiro de Gregório que vem também para essa Juventus do Thiago Mota que aí é a grande contratação que muda o perfil totalmente é sair da alegria triste do alegre para o Thiago Mota então aqui da Juventus eu acho que assim a Juventus está contratando um bom pintor e ainda não deu tinta para ele porque está faltando a Juventus alegria nos últimos anos é um time duro cinza sem graça até bons resultados assim não jogou competições europeias esse ano por uma coisa de fair play uma punição que teve mas nem foi punição de fair play de balanços enfim irregularidades mas tinha sido terceira colocada na temporada passada do italiano esse ano fez um campeonato sempre no G4 nunca brigou pelo título mas sempre esteve no G4 então qualidade para estar por ali a Juventus mostrou mas em nenhum momento ela divertiu ninguém é um time completamente burocrático e chato aí contrata um técnico que fez um time jogar bem como foi Girona ou Girona ou Bolonha que jogou bom futebol e ainda não deu ao Thiago Mota jogadores eu acho para isso porque com o que tinha o Alegre não dá para jogar bonito até porque você pode se defender bem mas para jogar bonito não dá e eu acho que ainda não chegaram esses jogadores ao Thiago Mota então eu ainda espero mais no mercado da Juventus o que ela vai conseguir fazer para que o Thiago Mota possa colorir a Juventus e deixar um time interessante para se ver jogar excelente excelente acho que fizemos um bom apanhadão aqui Marcelo Beckler podemos ir para o próximo ponto do programa como se diria isso na América vamos para o out of context uau acho que é assim pode começar seguinte já que a gente está falando de contratações jogadores para cá e para lá e tal eu vou contar uma história que provavelmente você amigo YouTube espectador conhece mas que vale a pena contar que é a do Carlos Kaiser o jogador de mentira Carlos Kaiser tem um documentário sobre ele no YouTube e é bom porque assim é uma história doida e que todo mundo quer falar então todos os depoimentos são muito bons é um cara dos anos 80 90 no Brasil amigos dos jogadores ele ficou conhecido por se passar pelo Renato Gaúcho tinha os mullets e tal tinha mais ou menos o mesmo biotipo físico do Renato Gaúcho então ele se passava pelo Renato Gaúcho para entrar em balada o Renato Gaúcho ficou sabendo em vez de ficar puto ficou amigo do cara e ele ficou amigo do pessoal da bola e aí eles começaram a indicar ele para clube e ele começou a estar em clubes ser contratado pagar jornalista para fazer matéria positiva dele naquela época gente no final dos anos 80 anos 90 não tinha televisão para cá e para lá então via as notícias e tal e as indicações e ele foi indo de clube em clube vou pegar a ficha dele aqui para vocês verem por onde passou ele passou pelo Botafogo Flamengo Puebla do México cara ele conseguiu uma transferência internacional Ajácio da França Bangu Fluminense Vasco da Gama o Six Rooters Del Passo dos Estados Unidos América do Rio e depois o Guarani FC que eu não sei de onde é mas enfim não tem nem página porque eu estou vendo porque assim se você vai em qualquer lugar no Transfer Market no Sofa Score não tem estatísticas dele porque ele não tem então você tem que ir no Wikipedia para ver as estatísticas do Carlos Kaiser e todas as estatísticas de jogos e gols é zero e zero zero jogos zero gols zero cartões porque nunca jogou Fred é muito bom cara essa história é absolutamente maravilhosa cara o cara conseguiu enganar todo mundo e conseguiu cativar quem sabia da verdade mas não queria estragar a brincadeira dele cara ele jogou em todos os grandes do Rio de Janeiro incluindo na época o Bangu do Castor de Andrade e o América gente assim é um negócio absolutamente fantástico e quando ele estava próximo de jogar e de ser escalado ele fingiu uma lesão assim era 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 formidável o quanto que ele conseguia mesmo sem jogar ser transferido ele foi do Bangu para o Fluminense e depois para o Vasco assim é absolutamente maravilhoso cara que história recomendo o documentário também como o Marcelo recomendou é muito 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 ele é chamado de o meu ele é chamado Fred de o melhor jogador falso da história o que eu acho que é um título muito bom que merece reconhecimento porque o que tem jogador por aí que não joga que está indo de clube para clube sem fazer uma partida que está por aí porque é amigo de outros jogadores e que não tem esse reconhecimento então o Carlos Kaiser inclusive tem um nome de cerveja conseguindo desbancar em vários jogadores internacionais o seu time muito provavelmente tem um jogador que não tem a qualidade que Carlos Kaiser tem para ser um bom jogador falso talvez ele tenha uma qualidade para ser um mau jogador verdadeiro mas o Carlos Kaiser é o melhor jogador falso que tem jogador falso que é pior do que ele que não consegue nem esse título então é um título realmente que deveria concorrer a uma bola de ouro algum prêmio individual porque ele merece tem muito mérito viu Fred não e a quantidade de jogador falso que se leva a sério que tem por aqui isso é a pior versão do jogador falso o Kaiser pelo menos ele vestia a camisa de saber o que ele estava fazendo e executar com perfeição o jogador falso do seu time e do meu e de todos ele não sabe que é falso apesar de toda a execução dele ser de jogador falso tentando ser verdadeiro são caminhos opostos dentro da mesma identidade então quem sabe até mesmo pagamos jornalistas também Fred matérias positivas esses jogadores falso tem um bom destaque na mídia e as vezes ele não sabe o que ele deveria fazer é simplesmente não jogar porque tem esse problema tem jogador que é vaiado por onde vai porque joga Fred se tivesse a capacidade de leitura de jogo de Carlos Kaiser não jogaria não seria vaiado continuaria amigo de todo mundo depois poderia participar de um podcast e contar as maiores resenhas desse país na maior tranquilidade se você não encosta na bola de futebol você não pode ser criticado Marcelo exatamente é muito fácil cara se esconde atrás do jogador aí se escondeu uma, duas, três vezes sentiu a coxa acabou três meses de salário garantido e ninguém pode criticar um jogador machucado você vai criticar um jogador machucado um jogador que se lesionou é uma falta de respeito você fica com pena você fica com pena é impressionante assim ele executou com tamanha perfeição que jamais ninguém tentou algo parecido e ficam tentando pelo caminho oposto nesse momento olha, o meu out of context ele é bem rapidinho e não foi nem muito pensado peço perdão Marcelo mas ontem ontem em referência ao momento da gravação evidentemente teve o Manchester United e Arsenal na pré-temporada e teve um rapaz que no intervalo pulou de paraquedas como os Estados Unidos e a América adoram esse tipo de festa nos esportes pulou de paraquedas no meio do campo e eu estou até agora em dúvida se não era eu por favor pseudo coloque e editores coloquem na tela porque eu acho realmente Marcelo que ele é mais parecido comigo do que eu mesmo sério isso? e desde então eu estou com um trevo na minha cabeça de talvez eu esteja cometendo falsidade teológica desde que eu nasci porque na verdade quem sou eu é esse cara aí ou seja ele é o seu Carlos Kaiser ele é o falso Fred Caldeira parece com o Fred Caldeira mais do que o próprio Fred e você é o falso paraquedista porque você é um paraquedista que não pula de paraquedas exato e que acho que eu estou aqui falando, falando, falando e o cara está na verdade executando com perfeição o que eu deveria ser se você um dia quiser postar uma foto pulando de paraquedas é fácil de conseguir porque é só pegar a foto dele e fazer um TBT exatamente me aguarde porque eu faço agora vai cair uma vinheta de paraquedas para vocês falando, resumo Fred Caldeira é um programa que a gente passou por 10 clubes basicamente falando o que eles precisam e o que não precisam eu acho que de resumo tem o mercado esse ano bem devagar são poucas contratações tirando a Aston Villa e a Bainha de Munique que pouco se movimentou e eu acho que tem muito clube tentando recuperar jogadores Manchester United Bayern Liverpool Barcelona esses precisam dar o passo à frente via recuperar jogadores não tem uma grande contratação até agora não consigo lembrar de uma grande contratação feita nesse mercado de transferências até o momento que a gente está gravando tirando o Mbappé pelo Real Madrid mas que já era perfeito mas uma contratação que vai mudar um time de patamar do que foi feito agora porque o Real Madrid já está no topo da montanha então o máximo que ele pode fazer é continuar no topo da montanha mas que vai mudar o patamar de um time até agora não teve então o que tem para fazer por enquanto que eu consigo tirar de resumo do que temos janela até aqui é recuperar os jogadores que lá estão pois é o mercado inglês ele seria exagero dizer que ele congelou mas ele retrocedeu o nível de investimento é outro porque as regras de fair play financeiro foram finalmente executadas pela Premier League e isso restringiu muito está deixando muito dirigente com medo e a contabilidade está sendo levada mais a sério do que a vontade de gastar e de trazer todo jogador do mundo para a Inglaterra e isso muda o mercado e isso faz com que a Inglaterra compre menos venda menos e isso afeta toda a roda que está girando com uma velocidade menor não sei se nesse mês agora de agosto a velocidade ela vai ser intensificada acredito que até um pouquinho mas acho que não vai chegar próximo do que a gente já viu nos mercados anteriores do mercado do futebol europeu então acho que é basicamente isso cara talvez as grandes alternâncias aí dentro das ligas e da liga dos campeões se dê muito mais por quem conseguir potencializar mais o que já tinha com a ajuda de coadjuvantes a princípio que estão chegando com exceção do Real Madrid do que essa contratação aí que já chega vestindo a camisa 10 e sendo protagonista de imediato então é outro perfil é outro perfil de janela que pode trazer um outro perfil de temporada exatamente veremos o que acontece na temporada a partir de agora a partir de quando os clubes voltarem a jogar os seus campeonatos nacionais Fred e Beckler voltam na terça-feira que vem às 11 horas e até lá você pode deixar um comentário aqui com quem é o seu Carlos Kaiser por favor e talvez se você não conhecer nenhum Carlos Kaiser é porque ele é você você é o falso jogador você é o Carlos Kaiser de alguém até o próximo programa Tchau 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 Tchau